Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, meu nome é Edgar, eu criei esse canal de esportes para estar falando um pouco de futebol, estaremos falando um pouco do Palmeiras, falando de todos os times do brasileiro, mas principalmente Palmeiras, é o verdão, estarei aqui no domingo provavelmente fazendo um react sobre o jogo de Palmeiras e Ituano, além disso, gostaria que vocês comentassem aí, do que vocês acham da semifinal de Palmeiras e Ituano, placar, o que vocês acham que vai acontecer nesse jogo, eu acho, na minha opinião vai ser 3x0, é claro né, e também gostaria de saber, cada um de vocês, o que vocês acharam da eliminação do time grande, São Paulo, do Corinthians, do Santos, que foi eliminado desse Paulista para os times de menor expressão, cara, na minha opinião, vou falar um negócio para vocês, foi vexatório, não, tirando o clubismo de lado, para mim foi vexatório, porque o Corinthians tem um elenco muito bom, então, um baita de um time, São Paulo também tem um time muito bom, já o Santos, a gente podia até esperar um pouco né, porque o Santos está com bastante dificuldade financeira, assim como os outros grandes também, São Paulo, o Corinthians também estão, mas mesmo assim eles conseguem correr um pouco por fora do Santos, e eu acho que o Palmeiras, não é porque eu sou palmeirense, eu acho que o Palmeiras vai nadar de braçado bastantes anos, porque essa casa de vida é tudo organizada, tudo bonitinho, tudo certinho, entendeu, pagamentos em dia, e eu acho, eu acho que foi vexatório a eliminação deles, por ser um time bom, por ser o time que são né, time de nome, São Paulo, Corinthians, Santos, time muito bom, e o conselho que eu daria para eles cara, foca na dívida, regulariza a dívida, tudo certinho, a vida financeira, a saúde financeira do clube é muito importante cara, para que a gente daqui, 2, 3, 4, 5 anos, não esteja mais rival, entendeu, porque se continuar assim vai ser isso, vai ser Palmeiras, Flamengo, Atlético, Mineiro, está quebrado também, mas tem um investidor, tudo correndo por fora, então eu como palmeirense eu queria muito que esses, nossos rivais, esses times maiores, expressão, tivesse com a vida financeira boa para a gente ter um campeonato bem competitivo, e gostaria de saber o que vocês acham disso cara, comente bastante aí, nesse vídeo, aperte o sininho, notificação, dá like, estamos aí, meu primeiro vídeo, espero que cada um de vocês aí se inscreva, dá uma força para a gente, é de graça, não paga nada, tá bom rapaziada, até um abraço, e um beijão no coração de cada um de vocês, Edgar Esporte, estamos juntos.